Salva! Eu não sou saudade! Eu não sou saudade! Cara, quando eu tô me olhando é muito boa, velho! Cadê a parte da saudade? Olha aí, Carol, Carol! Saudade! Então qual é a saudade? A parte da saudade! A parte da saudade! Agora, Maria! Saudade de Deus! Saudade de Deus! Saudade de Deus! Saudade de Deus! Eu sinto saudade de Deus! Saudade de Deus! A parte da saudade de Deus! Olha aí! Meu Deus, tu me chamaste! Eu vim... Tu vês... Tu vês! Tadito de Deus! Tirei o vento agora! Esse novo tempo é dora Que estava dentro... Tadito de Deus! Tirei o vento agora! Tirei o vento agora! Foi a saudade, eu sinto saudade Chico Buar Passa, olha o pé Passa, olha o pé Foi a saudade, eu sinto saudade Saudade, eu sinto saudade Cabelo, pernil, aranha O preto, amarelo, eu sinto saudade Quando o tempo eu casei, a vida me andava Quando eu procurava, Maria Aline Sapa Saudade, eu sinto saudade Escruta demais, zé Continua, a próxima dor É todo o mal que eu trago em mim Escruta, zé Saudade Eu sinto saudade Eu sinto saudade Saudade Eu sinto saudade Eu sinto saudade Eu sinto saudade Eu sinto saudade 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 Saudade